Fala pessoal, aqui é o André, você está na DR Sistemas. No vídeo de hoje, no tutorial de hoje, iremos aprender juntos como fazer o upgrade para SSD do tipo NVMe, fazendo com que o seu notebook entre no sistema operacional do Windows até 35 vezes mais rápido, tá? Que nem o caso desse equipamento aqui da Samsung. É nesse modelo que a gente vai aprender a deixar a máquina rápida. Como vocês podem muito bem ver, ela já ligou, tá? E o propósito desse vídeo é te ensinar, porque se você aprender o conceito nessa máquina, você vai aprender o conceito em outras máquinas também. E eu já te convido a assistir esse vídeo até o final. O que a gente vai fazer para recapitular? Upgrade para SSD NVMe e também de bônus, a gente vai ensinar vocês a fazer a troca de pasta térmica desse equipamento aqui. Então, é isso aí. Vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui com o nosso vídeo, tá? O que eu fiz aqui, pessoal, para adiantar? Essa máquina, ela tem quatro borrachinhas aqui, né? Vou colocar, posicionar ela para vocês darem uma olhada. E cada borrachinha, quando você tira com a chave de fenda, ela tem um parafuso semelhante a esse aqui, tá? E é interessante você tirar essas borrachinhas, né? Você vai tirar ela, você vai tirar essas proteções aqui, tá bom? Ó, de plástico também. Vou tirar essa outra proteção, né? E o que eu usei para poder abrir esse chassi de plástico, né? Digamos assim. Eu utilizei aqui uma espátula semelhante a essa de tocar guitarra e eu pressionei aqui assim, ó. E ele foi abrindo, ó, de maneira que não danificou e não riscou esse corpo de plástico aqui. Esse risco que está aqui, a cliente já tinha feito, tá? Então, eu vou tirar aqui a tampa, né? Como eu falei para vocês, o que a gente vai fazer nessa máquina? A troca de pasta térmica, né? E o upgrade para SSD do tipo NVMe. Então, primeiro de tudo, você tem que desconectar a bateria e isolar a bateria aqui atrás, ó. É bem simples de fazer isso. Caso você queira colocar aqui um pouquinho de fita isolante, né? Ó, para a bateria ficar aqui, você pode colocar só para fazer o serviço e depois você tira a fita isolante. Uma vez que eu já tirei o nosso SSD NVMe, ele promete até 35 vezes que a máquina vai ficar mais rápida, tá? E aqui a gente tem um parafuso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, esse parafuso aqui é um parafuso Philips, tá? Que a gente vai tirar. E eu vou tirar esse cabo flex aqui do botão power apenas para a gente poder ter mais espaço, tá? Então, é muito simples de ser feito. Com essa espátula de plástico, eu vou colocar o flex para trás. Vou puxar aqui esse plástico, né? Que é como se fosse o flex da placa-mãe. E vou deixar ele para o lado aqui. Pessoal, então vamos prosseguir. Eu já isolei aqui com a fita isolante, lógico, né? Para a gente poder fazer a instalação do SSD do tipo NVMe, tá? Esse daqui, ele tem 250GB da nossa cliente Thaís. Então, o primeiro de tudo que eu vou fazer é tirar esse parafuso aqui. É um parafuso que já vem com o equipamento, tá? Ele já vem com a máquina. No caso, vou deixar ele aqui no nosso isopor, que é o nosso gabarito. E daqui a pouco, eu vou pegar ele de novo. E o que eu vou fazer agora? A única coisa que você tem que se preocupar na hora de montar um SSD do tipo NVMe, que é essa conexão dourada, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Nesse movimento. É como se você estivesse segurando ele um pouquinho para cima e vai deitar ele até o final, tá? Então, eu vou colocar ele aqui para vocês. Ó, coloquei. O que eu vou fazer agora? Vou deitar ele até o final. Uma vez que eu deitei ele até o final, eu vou pegar aqui o parafuso. Peguei o parafuso, vou posicionar ele e vou começar a apertar o nosso SSD NVMe. Você não precisa apertar tanto, tá? A única coisa que você tem que ter cuidado é para não deixar ele para cima, né? Saltado, digamos assim. Então, está instalado o SSD NVMe. Lembrando que essa peça, ela vem sem o sistema do Windows, tá? A gente tem que instalar o Windows do absoluto zero, tá? E o que eu vou fazer depois? Iremos tirar agora o heat pipe e fazer a aplicação da pasta térmica. Aqui eu vou ter um parafuso, dois parafusos, três parafusos que ficam no cooler. E eu vou ter aqui um parafuso que protege aqui o heat pipe e os outros que são do dissipador de calor, né? Então, vamos começar por esse aqui. Espero que a câmera esteja pegando bem aí o foco para vocês, tá? Caso não, você pode tentar dar um zoom aí. Vou ir para o segundo parafuso aqui, né? Removi o segundo parafuso. Agora eu vou remover o terceiro. É ideal que você deixe na posição correta que você tirou, para que depois você não tenha nenhum tipo de... Não coloque nenhum parafuso errado, tá? É sempre bom você deixar e manter uma organização, um gabarito legal aí para você. Agora uma parte muito importante. Você tem que parar o vídeo, pausar, para você fazer direito. O que que acontece? Aqui a gente tem três parafusos no processador e quatro parafusos... E mais três parafusos aqui também no chip gráfico. Então eu tenho que tirar de uma forma triângulo, tá? Então eu vou começar a tirar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou começar aqui, tirei a pressão desse parafuso. Agora eu vou para esse segundo aqui, tirei a pressão dele. Vou para o terceiro, tirei a pressão dele. Agora sim, depois de ter tirado a pressão, eu consigo tirar todos de uma maneira bem fácil, tá? Vou deixar aqui do lado, deixar aqui do lado, para a gente não perder a posição deles. Ó, é muito importante você tirar a pressão de cada parafuso primeiro, antes de remover, para que você não venha danificar o processador do equipamento, tá? Ó, tirei aqui o terceiro parafuso, excelente. Agora eu vou tirar aqui os do chip gráfico, tá? Mesma coisa, ó. Tira a pressão desse, venho para esse outro aqui, ó. Tira a pressão dele também, ó. Bem simples. Venho para o último aqui, ó. Tira a pressão dele. Agora eu posso começar a tirar todos os parafusos de uma forma conjunta, tá? Sequencial, digamos assim. Tiro aqui. Agora vamos lá para esse, tá? Tirei aqui também. Agora a gente vai para o último parafuso, tá? Ó, tirei esse parafuso também. Eles ficam com a pontinha vermelha, porque a gente nunca tirou. Agora a gente vai fazer o quê? Levantar o cooler e puxar o dissipador, o heatpipe aqui, ó, para trás, tá? Ó, puxei o heatpipe para trás, puxei aqui e ele sai dessa forma inteiro para a gente, tá? Como eu já fiz a limpeza aqui, ó, do dissipador de calor, né? A gente fez uma limpeza mais para gravar essa aula para vocês que estão no YouTube. O que eu vou fazer agora? Pegar minha pasta térmica, tá? E começar a fazer a aplicação da pasta térmica no DAI do processador e também no DAI do chip gráfico, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui, aproximar. Aqui a gente tem uma placa de vídeo, é GeForce. O modelinho dessa GeForce aqui é uma NVIDIA GeForce, lógico. Ela é uma MX110. Depois a gente vai colocar alguns jogos para poder testar também, tá? Então é interessante você colocar uma pasta térmica de qualidade. Depois eu vou deixar o link na descrição aqui da pasta térmica que a gente utilizou para fazer esse tutorial, tá? Tá? Então, agora a gente vai começar a aplicar a nossa pasta térmica. Então vamos lá. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada, mas pouca coisa. Ó, a gente vai fazer o quê? Aplicar aqui a pasta térmica, né? Eu vou tirar aqui o protetor dela, né? Ó, vou aplicar aqui. Eu não preciso tirar o cooler aqui do lado esquerdo, porque eu não vou limpar ele, ele já está limpo, né? Ó, coloquei, ó, apenas o suficiente, tá? Não precisa colocar muito, porque essa pasta térmica aqui, ela é de excelentíssima qualidade e ela tem 16 watts por metro Kelvin. Isso vai manter mais frio o processador e fazendo com que a máquina fique mais rápida, tá? Agora eu vou voltar aqui, vou dar um zoom out. E agora eu vou pegar a espátula para a gente poder espalhar a pasta térmica com muita tranquilidade, né? Espalhar até o final aqui da onde está o chip gráfico, chip de vídeo. E também espalhar até o final aqui aonde está o processador, tá? Esse procedimento você pode fazer com muita calma e não tenha pressa de fazer, porque isso deixa a máquina muito mais rápida do que você recebeu, tá? E o ideal é o usuário fazer isso no mínimo uma vez por ano, tá? Pessoal, então tá aí, já aplicamos a pasta. Agora eu vou tirar o excesso aqui que está na espátula de plástico para guardar ela. E o que a gente vai fazer? É devolver todo o heatpipe para o equipamento, tá? Ó, o heatpipe está aqui. E a gente passou um pouco de pasta térmica aqui também. Mas, do mais, aqui já está bem, ó, bem distribuído nessa região do DAI do processador. Não se preocupe tanto com a estética, tá? Depois você pode passar, normalmente a gente passa um algodão aqui, né? Aquele cotonete, para deixar um pouco mais bonitinho na estética, digamos assim. Agora o que eu vou fazer? Vou devolver todo o heatpipe para ele, tá? Eu preciso levantar aqui o, ó, preciso levantar aqui o cooler, tá? E aí eu vou devolver o heatpipe ali, ó. Devolvi o heatpipe. Vou devolver agora aqui o nosso cooler. Vou apertar os parafusos do cooler primeiro, tá? Antes de apertar aqui o nosso heatpipe. Ó, vamos lá. Ó, agora eu vou colocar o nosso flex aqui da Motherbird. Coloquei até o final. Você pode ver que tem um delimitador ali, ó, preto. Vou dar um zoom para vocês darem uma olhada. Esse delimitador preto, ele tem que ficar dessa forma, tá? E aí você desce a travinha aqui. Não precisa apertar tanto. E agora a gente vai montar, né? Apertar os parafusos que tem no processador. O que eu vou fazer primeiro? Tem um parafuso aqui que ele vai de maneira isolada na placa-mãe. É esse parafuso aqui, tá? Eu vou colocar ele e depois eu vou posicionar cada parafuso nos setores aqui. E vou fechar ele num formato de triângulo, tá? Então vamos lá. Vou colocar esse parafusinho aqui que ele fica de maneira isolada agora. Ó, vamos devolver ele aqui para a placa. Pode apertar até o final. Não se preocupe. E também não aperte com muita força, tá? Com muita brutalidade. Senão você vai acabar danificando o equipamento. Então eu vou posicionar ele aqui. Ó, não vou apertar até o final. Vou posicionar o segundo parafuso aqui, tá? É bem simples de fazer esse serviço aí, caso chegue na sua assistência técnica. Vou posicionar o terceiro, né? Eu vou posicionar todos os parafusos e depois vou dar o torque final, tá? Então vamos lá. Agora eu vou vir para cá. Espero que esteja pegando bem o foco aí para você, né? Agora eu vou aqui para o segundo parafuso do processador. Posicionei ele de maneira bem simples. E agora eu vou para o último aqui, tá? Ó. Agora o que eu vou fazer? Agora sim, uma vez que eu já coloquei todos os parafusos posicionados, eu vou dar o torque final. Vou começar por esse aqui, ó. Até você escutar estalando aí na placa, né? Foi. E agora esse. Foi também. Agora eu vou vir nesse aqui, ó. Estalou ali. Agora eu vou vir para esse carinha aqui. Estalou ali também. E agora finalizar com esse aqui. Está pronto aí, ó. A instalação do SSD NVMe, a troca de pasta térmica, nesse equipamento Samsung aqui, que a gente fez junto com vocês. Agora o que eu vou fazer por último? Vou colocar a bateria até o final, ó. Empurro a bateria aqui até o final. Como está aqui no vídeo para vocês, a bateria, esses cabinhos vermelho aí, vermelho, amarelo e preto, tá? E marrom também. E está aí, trocado a pasta térmica com sucesso e feito a instalação do SSD do tipo NVMe. Então eu vou fechar a tampa aqui, vou fechar toda essa máquina. Daqui a pouco eu volto ligando ela para que vocês possam ver a velocidade que ela entra no sistema operacional do Windows, tá? Pessoal, então vamos lá fazer o teste aqui no jogo Rainbow Sixth Edge, como eu disse para vocês. A gente vê o que? A performance e a experiência de usuário, tá? De como é jogar o jogo Rainbow Sixth Edge. Como vocês estão vendo aqui, os efeitos visuais e gráficos, eles têm um ganho em iluminação. Temos lâmina d'água também, que é como se fosse aquele espelho, né? Que faz aqui no jogo. Olha o efeito sonoro. O efeito sonoro excelente, tá? Olha aqui, ó, a lâmina d'água. Agora eu vou apertar o ESC aqui. Olha o efeito sonoro, pessoal. Queria chamar a sua atenção para o efeito sonoro, tá? Olha que legal. Bem rápido, tá? Não tem lag nenhum, tá vendo aqui? Não tem nenhum tipo de lag. A gente está jogando aí a 60 FPS. Já está acabando essa partida praticamente. Vamos esperar ali terminar, lógico. Olha que legal. Espero que você aí esteja assimilando o que pode acontecer na sua máquina. Quando você faz a atualização, sua máquina pode ficar rápida. E você pode colocar o jogo nela, tá? Tapete, né? Aqui, ó. Vamos ali, ali, ó. Ó. Agora está eu aqui, ó. Deixa eu mudar de arma só para a gente ganhar um pouquinho mais de velocidade, tá? Vamos lá. Agora jogo para valer. Pessoal, vamos olhar daqui, ó. É no gráfico em si, ó. Olha só a qualidade do gráfico. A lâmina d'água aqui, ó. Como se fosse um espelho, né? As texturas. Olha que legal. Ó, que top. Então, a gente fez esse teste aqui do Rainbow Six Siege. Mas para que você pudesse ver que esse equipamento aqui, ó. O NP300 com placa de vídeo aguenta um jogo potente que nem o Rainbow Six Siege, tá? Então, você quer ter um equipamento assim? Vem para a DR Sistemas que a gente vai fazer o upgrade para SSD do tipo NVMe e deixar a sua máquina rápida. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço você que conseguiu fazer esse vídeo até o final, tá? Recapitulando, o que a gente aprendeu aqui nessa máquina Samsung? A fazer a substituição da pasta térmica e o upgrade do SSD, tá? No caso, nós utilizamos esse SSD aqui do tipo NVMe. Deixando a máquina até 35 vezes mais rápido, tá? Então, se você tem um equipamento Samsung e quer fazer o serviço aqui na DR Sistemas, já te falo. Olha aqui na descrição, tem todo o link do nosso contato, WhatsApp, Instagram. Temos um grupo de mentoria também gratuito. Se você quiser fazer parte, já te convido a fazer parte, tá? Então, é isso aí. Caso esse vídeo tenha te ajudado ainda mais e você sentiu no seu coração, a gente tem um Pix aqui embaixo também, você pode colaborar, né? Ser um abençoador, um colaborador. Doando 1, 2, 3, 5, 10, 20 mil reais. Aquilo que você conseguir. Então, é isso aí. Um forte abraço.